A Ocide, por sua vez, afirmou que estamos num século em que a educação deve ser acessível a todos e com qualidade, o que na sua ótica não está a acontecer aqui em Cabo Verde. Os cristãos democratas pediram reformas no sistema educativo, mas que não deixem ninguém para trás. A Ocide é da opinião que o sistema de ensino em Cabo Verde precisa de uma reforma, mas não de uma feita às pressas, como a que está a ser feita pelo governo. Continuamos a deixar crianças e jovens para trás. Esta reforma foi implementada às pressas, com descuido de diversos recursos necessários à sua implementação. Um novo ano letivo, mas os mesmos problemas. O ano letivo iniciou com professores em falta em diversas escolas, tanto básicas como do secundário, e com os professores em conflito com o Ministério da Educação. Precisamos rever o número de alunos por turma, Sr. Ministro. O regime de faltas, bem como o regime de permanência no sétimo e oitavo ano. Professores em falta em algumas escolas, outros em conflito com o Ministério da Educação, com alunos a mais nas turmas, além de problemas relacionados com a taxa de reprovação no sétimo e no oitavo ano. E estas são questões que precisam de ser revistas. Precisamos rever o regime de aprovação no oitavo ano. Estamos a deixar vários alunos para trás com uma disciplina. Ainda precisamos rever a situação dos alunos do décimo segundo ano da via técnica do currículo antigo. Temos disciplinas da via geral e da via técnica ainda sem programas e sem manuais. O CID apelou ao governo, ao bom senso, porque ninguém vai aceitar uma reforma do sistema de ensino e do sistema laboral se as reivindicações persistirem.